Hoje pela manhã mais de 500 mototaxistas protestaram em frente à Câmara Municipal de Manaus. Eles pediam a redução no valor da multa aplicada pela falta de uso da touca descartável pelos passageiros. Hoje a multa varia de 3 a 4 mil reais. Segundo o vereador que criou a lei, Joãozinho Miranda, do PTN, um novo projeto para redução das multas deve ser apresentado. Ele pode reduzir o valor e deve ficar de 500 até mil reais. Além disso, o mototaxista parado em Blitz pode ser liberado caso esteja com a touca e o passageiro confirmar que se recusou a usá-la. Um acidente entre dois carros deixou três feridos na ponte da Glória, na zona oeste aqui da capital. Um dos carros caiu no Igarapé. A repórter Laila Pereira tem as informações. Marcela, o acidente aconteceu por volta das duas da tarde desta quarta-feira, aqui na Avenida Presidente Dutra, que liga a Glória ao Boulevard. Segundo testemunhas, um micro-ônibus parou aqui na faixa da direita para deixar passageiros. O motorista do Siena, que vinha logo atrás, mudou de faixa. O condutor do Civic, Fred Lira, de 19 anos, que estaria em alta velocidade, ainda tentou frear, mas colidiu com o veículo. Com o impacto, um dos carros foi jogado no Igarapé e o outro ficou preso na ponte. As vítimas foram encaminhadas para o hospital 28 de agosto, mas de acordo com familiares que não quiseram gravar entrevista, eles tiveram apenas ferimentos leves. Laila Pereira, para o Jornal em Tempo. A Mega Sena pode pagar o maior prêmio de 2015. São 50 milhões de reais para quem acertar os seis números do concurso 1712. O sorteio vai ser transmitido às 20 horas e 25 minutos no horário de Brasília. O movimento foi grande durante a manhã. Muita gente deixou para apostar no último dia. O prêmio esperado é de 50 milhões de reais. Eu estou pensando só em ganhar. Se eu ganhar, vou ajudar muita gente. Quem ganhar o prêmio vai poder aplicar os 50 milhões de reais na poupança, se aposentar e viver com uma renda diária de mais de 10 mil reais. O equivalente a 312 mil reais por mês. É, mas cada um tem um plano diferente. Tirar umas belas férias. Comprar uma casa boa e viver a vida, né? Ajudar a minha família em primeiro lugar, né? É, gastar, passear e gastar. Vai continuar trabalhando ou não? Não. Se eu vou passear muito, não tenho nem tempo para trabalhar, né? A aposta mínima na Mega Sena é de 3 reais e 50 centavos. E por conta da cheia dos rios, subiu para 42 o número de municípios em situação de emergência. Urucará, Boa Vista do Ramos, Iranduba, Parintins, Alvarães, Urucurituba, Manaquiri, Barreirinha e a capital Manaus. Mais sete cidades do interior estão em situação de alerta. Boca do Acre continua em estado de calamidade pública. Ao todo, mais de 435 mil pessoas são afetadas pela cheia deste ano. Agora vamos à previsão do tempo para amanhã. Em Manaus, a quinta-feira vai ser de tempo nublado a parcialmente nublado. Mínima de 25 e máxima de 34 graus. Em Iranduba e Manacapuru, o tempo também vai ser nublado a parcialmente nublado. Já em Novo Airão, a quinta-feira vai ser de tempo nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22 e máxima de 35 graus. Pesquisadores da UFAM e da OEA criaram um dispositivo eletrônico que transmite som por meio de gestos e pode auxiliar a comunicação de surdos na sociedade. Ele ainda está em teste. As horas de dedicação no laboratório trouxeram resultados. Números e gráficos se transformaram em projetos. Alguns já têm protótipos e estão em fase de teste. Aqui surgem muitas ideias e na maioria das vezes elas são aproveitadas pelas fábricas do Polo Industrial de Manaus. Sistemas são desenvolvidos para facilitar a vida dentro das indústrias. Nessa sala, por exemplo, uma prancha desenvolvida para testar televisores. A gente tem visitas periódicas na indústria, a gente verifica as necessidades de cada indústria e de repente a gente pode aplicar algum projeto ou então alguma tecnologia nossa para atender essas necessidades, para suprir as necessidades do Polo Industrial. Outros projetos foram criados para facilitar a vida de pessoas com deficiência, como é o caso desse robozinho. Esse aqui, o Mike é um, que foi pensado em função das crianças que têm uma doença chamada AMI, atrofia muscular espinhal, ela é degenerativa, mas era para poder dar um pouco mais de sobrevida, né? Um pouco mais de mobilidade para a criança que não se movia da cintura para baixo. Daqui também saiu uma ideia que promete facilitar a comunicação de surdos. Sensores de videogame foram colocados nessa braçadeira. Ela é posicionada abaixo do cotovelo. Assim, capta os sinais dos músculos do antebraço e da mão. Cada um corresponde a uma palavra pré-programada. Os sinais são transmitidos via Bluetooth para um aparelho celular. Tem que ter um conhecimento pesado em cima de inteligência artificial, um conhecimento bom de programação e muita força de vontade, muita paciência. O projeto ainda está em fase de teste, mas o sistema pode ser programado para qualquer pessoa. Como o celular é um bem hoje que todas as pessoas praticamente têm e é móvel, essa pessoa com a deficiência da fala, ao saber o que você está falando, ela com a ajuda do celular, a mão irá, o braço, os movimentos irão expressar a sua vontade de se comunicar. E quem vai traduzir isso de uma linguagem natural vai ser o celular. Quem trabalha com surdos acredita que tecnologias como a braçadeira podem ajudar e muito na comunicação inicial. É o caso desse professor. A tecnologia é sempre um recurso muito bom, né? É sempre uma ajuda em todas as esferas, não somente da língua de sinais, mas saúde, educação. Mas o novo software divide opiniões. Este professor, que também é surdo, admite que existe dificuldade na comunicação, mas demonstra preocupação com as novas tecnologias. É a língua natural do surdo, é a base determinante dele, é a cultura dele, então ela tem gramática própria, fonologia, sintaxe, tem todos os elementos. A intenção dos pesquisadores é facilitar a comunicação, sem deixar de lado a língua brasileira de sinais. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. A gente se vê na próxima edição.